Música Rafinha revelou na última terça-feira após o empate sem gols entre São Paulo e Tolima que conversou com James Rodrigues antes de entrar em campo em Ibagué na Colômbia pela Sul-Americana O lateral de São Paulo explicou que a família de James Rodrigues é natural de Ibagué e grande parte dela torce para o Tolima por isso o astro-colombiano fez um pedido inusitado para Rafinha Para mim é sempre um prazer jogar na América do Sul Fiquei 16 anos longe, falei com o James Rodrigues hoje e ele disse para eu ir devagar aqui porque a família dele é daqui e torce para o Tolima é sempre importante jogar uma competição sul-americana e eu estou caminhando para o final da minha carreira então que possamos conquistar algo grande este ano afirmou Rafinha O veterano foi titular e capitão de São Paulo atuando os 90 minutos apesar do desgaste causado pelo campo pesado A vitória não veio, mas Rafinha segue se consolidando como uma peça importante para o técnico Dorival Primeira vez que estou jogando aqui contra o Tolima uma equipe muito forte de jogadores muito rápidos fizemos um bom jogo, tivemos as melhores chances para sair com os 3 pontos criamos mais oportunidades no segundo tempo o campo estava um pouco pesado não estávamos contentes porque temos consciência de que poderíamos ter saído com os 3 pontos tivemos chances para vencer mas temos que valorizar o ponto porque o Tolima é um equipe muito forte nessa competição temos que somar pontos hoje é um ponto importante para nós porque somos líderes temos que fazer nosso trabalho em casa partida difícil mas estamos bem somamos um ponto importante e agora temos que fazer nosso trabalho em casa finalizou Rafinha desde o jogo do São Paulo contra o Botafogo pela estreia do Brasileirão a camisa do São Paulo chamou a atenção por algo diferente o sumiço de um dos patrocinadores que costuma estampar o uniforme dos jogadores no caso da Sócios.com empresa de fã tokens a parceria que está com a empresa foi anunciada pelo São Paulo em outubro de 2021 esses fã tokens são vendidos aos torcedores por um valor aproximadamente de pouco mais de um real que dá direito de acesso a enquetes exclusivas e algumas ações especiais também porém há praticamente duas semanas a marca não aparece estampada nos uniformes do clube o que abriu uma indagação sobre o que teria acontecido entre o clube e a empresa o contrato entre os dois termina no fim de 2025 e de acordo com o lance o motivo desse sumiço tem a ver com uma revisão de contrato no caso esse teria sido renegociado recentemente conforme apurou o lance foi realizada uma revisão entre as duas partes onde foi constatado que a exibição na camisa era algo muito caro e que gera pouco valor para a empresa em si assim foi preterido seguir somente com as ações e com outros benefícios da parceria dessa forma o espaço da camisa ficaria livre para outros possíveis patrocinadores mas vale destacar que o contrato não foi rompido mas somente revisado ou seja, as ações e as vendas dos tokens estão mantidas pelo menos até o fim do contrato neste ano ainda há uma expectativa de mais ações especiais sejam organizadas entre a empresa e o São Paulo Gabriel Neves se tornou mais uma dor de cabeça para o São Paulo o volante uruguaio teve que ser substituído no início do segundo tempo do empate sem gols contra o Tolima na última terça-feira pela Sul-Americana devido a um entorce no tornozelo direito Neves será reavaliado no Estrela Barra Funda nessa quinta, dia em que o elenco do São Paulo se representa para o início da preparação para o jogo contra o Internacional marcado para domingo no Morumbi pela quarta rodada do Brasileirão recentemente Neves desfacou o São Paulo também por causa de um problema no tornozelo mas no esquerdo o volante fez fortalecimento voltando a ficar à disposição na estrela do São Paulo no Brasileirão contra o Botafogo fora de casa pouco utilizado por Rogério Senna Neves ganhou espaço com a chegada de Dorival que inclusive o elogiou após a partida contra o Ituano pela Copa do Brasil